Eu sou fotógrafo de natureza, de natureza selvagem. Todo fotógrafo precisa de um ótimo assistente. O meu é o meu carro. Nossa vida é uma correria atrás da melhor foto, do melhor ângulo, do melhor clique. Parece uma vida difícil. Mas dá só uma olhada na quantidade de estrelas do nosso hotel. É, o carro dele merece um lubrificante com alta tecnologia, que deixa o motor muito mais limpo e protegido. Shell Hilix. Seu carro já fez muito por você. Retribua. Tchau.